Depois de oito meses desde seu lançamento nos Estados Unidos, o iPad Mini finalmente chegou ao Brasil. Por aqui, seu maior rival será o Samsung Galaxy Tab 2, que já está disponível no mercado brasileiro há mais de um ano. O diferencial dos dois modelos é, obviamente, o tamanho. Menores, eles agradam muita gente pela praticidade. Fisicamente, são bem parecidos. Dá só uma olhada. O Galaxy Tab 2 é pouca coisa menor, mas 3 milímetros a mais na espessura. Com apenas 308 gramas, o iPad Mini é mais leve contra os 341 gramas do Galaxy. Nas mãos, a diferença é praticamente imperceptível, a não ser pelo design do iPad que segue toda a linha de produtos da Apple. A tela com tecnologia LCD Super do Galaxy Tab 2 tem exatamente 7 polegadas e resolução de 1024 x 600 pixels. Nada inovador ou surpreendente, mas com boa qualidade e definição para assistir vídeos em HD. O iPad Mini tem a tela um pouquinho maior, talvez por causa da quase ausência de borda no dispositivo. São 7,9 polegadas. A tecnologia IPS LCD também deixa a tela de resolução de 1024 x 768 pixels mais nítida e brilhante do que a do seu rival. Enquanto o Galaxy Tab 2 é oferecido em duas versões com 8 e 16 GB de memória, o iPad Mini tem 3, 16, 32 e 64 GB. Mas por outro lado, só o equipamento da Samsung traz a possibilidade de expandir sua memória para até 80 GB através do uso de um cartão microSD. Este é um ponto interessante. Ainda que de diferentes nomes, os dois tablets trazem embarcados processadores com dois núcleos com 1 GHz de velocidade. Assim, a performance dos dois aparelhos se diferencia mesmo pelo sistema operacional e não necessariamente pelo processador. Os dois aparelhos oferecem experiência fluida e rápida tanto para abrir aplicativos quanto para mudar de um app para outro. Talvez esta seja a grande diferença entre iPad Mini e Galaxy Tab 2, o sistema operacional. Como já dissemos algumas vezes aqui, a gente acredita que sistema operacional é questão de gosto. Cada um tem o seu favorito. O iPad Mini opera com a última versão do sistema da Apple para dispositivos móveis, o iOS 6, que muito em breve será atualizado para a sua sétima versão. Já o Galaxy Tab 2 trabalha com o sistema Android e, em sua maioria, já oferece atualização para a versão 4.1, a Jelly Bean. Aqui, o iPad também sai na frente. A câmera traseira tem 5 megapixels, enquanto a frontal tem 1.2 megapixels. A lente também faz diferença e a qualidade de ambas é muito boa. Além das fotos, é possível filmar com qualquer uma das duas câmeras em HD, com resolução de 720p. A câmera traseira do Galaxy Tab 2 também faz fotos decentes com seus 3 megapixels. Já a frontal deixa a desejar com apenas 0,3 megapixels. Ela serve apenas para aplicativos de videochamada ou para tirar fotos granuladas e sem muita definição. Segundo a Apple, a bateria do iPad Mini tem autonomia de até 10 horas. Essa é outra diferença significativa, mas a duração da bateria também depende do uso do aparelho. A Samsung não afirma nada sobre a autonomia de bateria do Galaxy Tab 2, mas diversos testes e depoimentos de usuários mostram que dificilmente a bateria chega a 6 horas de duração, o que decepciona bastante. Os dois aparelhos são oferecidos em versões somente Wi-Fi ou também com suporte para conexão celular. O iPad Mini já vem com 4G LTE habilitado, mas ele não é compatível com o 4G brasileiro. Já o Galaxy Tab 2 só tem versão 3G. Ambos possuem conexão via Bluetooth. A diferença no bolso é grande. Enquanto o iPad Mini chegou por aqui por R$ 1.299,00 pelo modelo básico com 16 GB de memória e sem 3G, o modelo equivalente do Galaxy Tab 2 é encontrado em algumas lojas por pouco mais de R$ 600,00, menos da metade do preço. Para os fãs da Apple não há discussão, mas para quem quiser economizar, o tablet da Samsung é uma ótima opção. A Apple é a Apple é a Apple. 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 A Apple é a Apple é a Apple. A Apple é a Apple é a Apple é Apple.